Matheus Pereira jogou fechadinho, a cabeçada defensiva, briga ali o Galo, nova cabeçada do Cruzeiro, tá sozinho! Tá impedido, tá impedido. Gol do Cruzeiro, mas agora é rezar pra ter impedido. O Bandeirinha não deu, não. Mas pra mim tava impedido, viu, Breno? Não é possível, não é possível. Ô, 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 Breno. Não é possível. É rezar. Ô, Breno, na minha visão aqui, tava impedido. Daqui eu não consigo ver, não. O Bandeirinha correu pro meio. É, não, sim, a gente viu aqui. Ah, aqui, Beto. Olha aqui. Tá, gol legal. Foi gol legal, Beto. Agora eu entendi. Tinha um cara aqui na direita do campo total. Tinha um animal, demorou um ano aqui. Um ano. Foi pra fora do campo e voltou. Isso. E o Galo vai perdendo pro Cruzeiro em casa de novo. De novo. Mais uma vez, o Cruzeiro joga melhor que o Atlético. O Atlético tá entregue dentro de campo de novo. Não, os caras não tão jogando. O Felipão não sabe o que faz. É o Paulinho que sempre no Atlético tem jogado bem na esquerda. Hoje tá na direita. É o treinador, assim, cara, não sabe o que faz, velho. Já tinha saído. Vigor Gomes não tinha saído, não. Não, acho que foi ele. Não, tinha saído. Só o Scarpa. Olha o Cruzeiro. Olha o... Meu Deus. Um contra um. Um contra um. Driblou. Vai sair o segundo. Não. Agora a batida. Gol do Cruzeiro. 2 a 0 pro Cruzeiro. 2 a 0. Parabéns pra esse time aí, ó. Parabéns. Bando de... Pra lá. Cuidado seja dito, o Felipão cagou na primeira substituição que foi entrado o Igor Gomes. Eu visei. Não joga nada. Não jogou nada. Assim, olha lá. Os caras lá tentando invadir, Beto. Ó, confusão ali. Ridículo. Ridículo o time do Atlético. Só isso. Não, e torcer... Ridículo. Torcer ele indo embora. E... Não pode jogar nada no gramado, mas que merecia uma pipoquinha. Merecia. Ó.